fala galera beleza? aí turma aproveitando que eu estou subindo aqui a serra para testar o microfone vocês deve ter visto o vídeo aí, só não sei que dia foi né mas algum dia aí para trás eu queria aproveitar esse momento em que eu não tenho nada de útil para falar mas é para vocês que por mais que vocês me achem louco não existe louco sozinho, já falei isso diversas vezes né queria mostrar para vocês um vídeo que o Daniel gravou depois da live que nós tivemos com o Robson do canal Motocando depois que a gente desligou as transmissões dá uma olhada aí na zona cara que ficou lá em casa depois disso peraí 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 gente reclama de novo eu não vou nem eu perguntar, Drica faz a pergunta só dê muito vida gente você tá vendo que tá tendo treta aqui sabe? pergunte a ela pergunte a ela pergunte a ela só não temos modo tem canal? tem canal? tem canal? tem canal? então gente casos de família uma parada que tá acontecendo aqui agora a casa do Jotau vocês tem que ver acompanha, acompanha, acompanha mas nós mas nós nós somos nós protesto 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 vocês comentaram suas lives exatamente seus vídeos protesto vocês gostam do Léo quando dava no live nos comentários tá? nós comentamos nós ficamos lá na sala tinha um mosquito não tinha uma coisa protesto pessoal é o seguinte na última live a penúltima que essa foi a última eles fizeram tanta bagunça que eu tive que mandar elas ficarem quietas essa live as duas ali calma 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 direito de defesa calma agora é minha depois vocês vão ter trevas peraí peraí não, corta não deixa eu rodar ai pessoal ai ai desculpa você protesta? ai o que que acontece dessa vez agora eu proibir de entrar na sala na próxima live elas vão ficar lá na rua que desculpa que desculpa a gente vai morrer numa jornada eu não vou morrer isso é se eu ficar na rua a própria NAR está incluida nas pessoas que ficaram na rua se eu ficar na louca não 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 viu? por causa de família E aí, alguém com uns amigos tão loucos assim, consegue ser normal? Não consegue, né, cara? Eu até queria, juro que eu queria. Juro que eu tenho vontade de ter amigos comuns e normais. Mas não sei, não sei o que acontece comigo, que eu sou atrás desses malucos aí. Você vê que nem a Ellen é muito normal, né? Você já achava assim, ah, que tadinha da Ellen, deve sofrer com o Jotau. Nada, rapaz. Eu que sofro lá em casa. Blá, blá, na louca de pedra. Ellen fica atrás. Quem é o normal, quem é o normal? Eu, eu, eu. Valeu, eu só queria mostrar essa loucura pra vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.